Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça torna ré o Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Por unanimidade, o colegiado recebeu uma denúncia do Ministério Público Federal contra o Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barbosa de Alencar, e da esposa dele, Patrícia Mader de Alencar. O colegiado também determinou o afastamento do conselheiro de suas funções por um ano. O Ministério Público Federal acusou o conselheiro e a esposa dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por manter no exterior valores não declarados ao fisco, que teriam sido frutos de outros crimes. De acordo com o MPF, o casal tinha cerca de 5 milhões de dólares em duas contas nos Estados Unidos. A defesa sustentou a ausência de justa causa para a denúncia, alegando, entre outros pontos, que o MPF não demonstrou a existência de fatos que comprovassem o crime de lavagem de dinheiro. Segundo a relatora do processo no STJ, a ministra Isabel Galotti, na fase de recebimento da denúncia, não é possível analisar a suficiência ou a procedência das informações contidas na denúncia, sendo necessário apenas aferir indícios do cometimento de crimes a serem averiguados no curso da ação penal. A ministra comentou também que a denúncia apontou elementos concretos de que o casal tinha domínio sobre as contas com valores expressivos não declarados. Sobre o afastamento do conselheiro por mais um ano, a ministra explicou que, se ele retornasse ao exercício do cargo, encontraria as mesmas facilidades para continuar perpetrando tanto os crimes de lavagem de dinheiro como de evasão de divisas. Tal cenário, fundamentou a ministra, justifica o afastamento.